E é isso aí pessoal, seja bem-vindos, aqui é o canal FUT FIFA, hoje vamos fazer aqui pessoal DME Melhoria OTW, que é o jogador da seleção da semana, lembrando que ele expira em 4 dias Nesse pack pessoal pode vir o jogador da seleção da semana do time 1 ou da semana 3 aí, tá? Então vamos ver o que precisa aí, antes disso vamos aí ao parceiro aí do canal Você precisa de coins aí para dar aquela reforçada no seu time, tá? Aqui é a loja parceira FUTRADE, tá? O link é primeiro na descrição do vídeo Eles que tem coins aí para Playstation, Xbox e PC, você que quer reformular o seu time Ou deixar seu time mais competitivo, beleza? Link na descrição deste vídeo Então vamos lá, mostrar aqui para vocês como que eu deixei feito, tá? O que você precisa aí nesse elenco, exatamente tem que ter um jogador de 85 de overall, tá? Ou superior, o elenco tem que dar classificação geral aí pessoal de 83 e 11 jogadores Então como que eu fiz aqui, tá? A gente deixamos aqui 6 jogadores de 82 de overall, tá? Pode ser, não precisa ser exatamente esses aqui, pode ser qualquer outro Dendo que esteja 82, 1 de 85, tá? Que é o que pede ali 1 jogador de 84, 2 de 83 e 1 de 81, ali fechou o overall, classificação geral de 83, beleza? Beleza? Então tá aí, vamos enviar aqui e ver o que que veio de bom, tá? Sejam bem-vindos, deixa aquele like aí para nos ajudar Então DME Melhoria TOTW pronto, tá? Feio Vamos ver o que que a gente vai tirar de bom ou não Tomara que o fovinho aí seja utilizável, né? Que a gente consiga usar esse jogador Na maioria das vezes não consegue se usar, né? Então Vamos lá então, abrir o pack, né? E ver o que que veio de bom, vamos lá Antes disso tinha dois jogadores ali repetidos, né? Que a gente acabou utilizando aí Comente aí se você fez aí, pessoal Vamos ver Vamos ver aqui quem veio então Vamos lá Temos os dois jogadores ali que veio repetido Guardamos ali Utilizamos eles no DME, né? Que tava aqui repetido o pack anterior Agora sim, vamos lá TOTW aí, abrimos Vamos ver É uma cartinha do ritmo bom, né? 91 Pelo menos para fazer objetivo está bom, né? Mas o valor em si não, tá gente? Então é isso aí Vamos ver quanto vale essa carta aí, né? Provavelmente deve ser uns 10k só Preço de forragem É isso aí Mas para fazer DME Quer dizer, fazer objetivo já tá bom demais, né? Uma carta que é bem diferenciada, né? Condução ali tá bem top Agilidade 99 Equilíbrio 99 Tá bom, né? Pelo menos para fazer objetivo Se tiver da Super League A gente já tem uma cartinha aqui Beleza, pessoal? É isso Valeu Até o próximo vídeo